Original e único porra Esse é o DJDS.R� DJDS.e 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 Foi, foi, foi só o lance, já tá me amando Tem um fiel, então segue-se os pães Foi só o lance, já tá me amando Tem um fiel, então segue-se os pães Que choco sujo, eu sou caçado E ela tá me ligando Que choco sujo, eu sou caçado E ela tá me ligando Foda que eu não resisto Que essa puta me amando Foda que eu não resisto Que essa puta me amando Eu tenho aliança Mas pra ela não é nada Mas eu tenho a solução Nossa foda tá marcada Não precisa me ligar Porque a fiel é brava Espera da meia noite Pra eu bater o pau na tua cara Meu dão, 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 meu dão O Itape Mamã, Itape Mamã Original e único porra Esse é o DJ DSS, caralho DJ DSS DJ DSS DJ DSS DJ DSS Transcrição e Legendas Pedro Negri